É com muita alegria que eu venho aqui e dessa vez, com mais alegria ainda, porque tem dois anos que eu estou estudando a atuar para a atuar e trouxe para vocês agora o resultado da pesquisa. Eu tenho uma hora e meia para falar sobre o meu horário no segmento. Eu quero falar em meia hora e passar depois para o Jorge, que é do Rio Grande do Norte, ele é o psicólogo da federação de lá e está fazendo doutorado aqui, para ele poder falar um pouquinho sobre questões de desempenho mesmo. E eu vou falar um pouquinho do resultado. Quem quiser, tem muita coisa interessante ali, inclusive está cheio, tem muita coisa escrita, mas eu vou explicar. Mas quem quiser se interessar e só me pedir que eu passe, isso é feito para vocês mesmos. Acho que a maioria de vocês aqui foram avaliados pela minha pesquisa. Para quem não foi, a minha pesquisa serviu para dois motivos. Fá, pesquisa em si e para que eu conhecesse um pouquinho mais de cada um de vocês. Inclusive, dia 23 de fevereiro eu vou defender a dissertação e aí eu vou montar a pasta de cada um e vou começar a chamar um por um para que eu dê o retorno individual. Porque o que tem aqui é a média do grupo, né? Então, a maioria realmente está aqui, mas cada caso é um caso, né? Eu analisei características de personalidade e estratégias de clube, crendo que isso define o desempenho da pessoa. A pessoa que obtém sucesso tem determinadas características e a pessoa que não obtém sucesso tem outras características. E, graças a Deus, eu consegui comprovar isso. Não totalmente, mas de uma forma bem consistente. Bom, atualmente, a teoria de personalidade mais replicável, mais aceita na humanidade é a teoria dos cinco traços de personalidade. Ou seja, fala que nós nascemos com cinco traços básicos de personalidade que interagem com o meio e vão demonstrar o nosso comportamento em cima desses cinco traços. Então, nós temos, primeiro, o neuroticismo. São termos bem psicológicos, mas é só para vocês entenderem. O que é o neuroticismo? Ele fala da estabilidade emocional, né? Então, uma pessoa que é extremamente instável emocionalmente, né? Que tem altos e baixos, que tem muita depressão, que tem pensamentos, na maioria das vezes, muito negativos, que se acha vítima de tudo, né? Geralmente, uma pessoa mais introvertida, mais quieta, até aquela que carrega o mundo nas costas, essa tem um alto neuroticismo. Ao inverso, quem tem um baixo neuroticismo são as pessoas mais estáveis, né? Que se afetam com os eventos estressores da vida, com os altos e baixos, mas saem. No dia seguinte, continuam vivendo, né? Aquilo afeta, mas não faz com que elas paralisem, ok? A segunda grande característica é a extroversão. É a que me faz viver em comunidade ou mais introspectiva, né? É a que me faz gostar de estar sempre cheia de gente ao meu redor, de ser mais espontâneo, de ter mais emoções positivas, de gostar de agito ou de ser mais quieta, gostar de atividades mais eu e a minha esposa, minha namorada, eu na televisão, né? É, geralmente são pessoas mais tímidas, bom? A outra é a abertura a experiências, que são aquelas pessoas que, é, uma alta abertura, são aquelas pessoas que pra elas tudo tá bom, né? Tudo vale. É, a gente poderia dizer que o grande, uma grande metáfora da abertura a experiências eram os cliques de antigamente, com amor livre, né? Tudo beleza, tudo legal, tudo vale. Eu tô sempre disposto a me, é, é, a me expor a novas experiências, né? Já o contrário, é aquela pessoa mais conservadora, mais familiar, é, geralmente pessoas que gostam até de participar de grandes, é, sistemas hierárquicos, tipo, é, polícia militar, cadê? Nós temos vários aqui, já falando que, que nós aqui somos bem, temos uma baixa, é, abertura, ou seja, nós gostamos de estar em hierarquia. Isso mesmo não, tá? É, é, bom, a quarta é a amabilidade. É, é, a pessoa que tem uma baixa amabilidade, geralmente ela é muito autossuficiente, ela não tá muito aí pras outras pessoas, é, ela é em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, e depois vem os outros, né? Já uma pessoa que tem uma alta amabilidade, é uma pessoa que se põe no lugar do outro, né? É, que geralmente ela pensa no que o outro pode estar sentindo, e isso pra ela faz sentido na hora que ela vai ter os comportamentos dela. E por último, é a conscienciosidade, que são aquelas pessoas que tem, que gostam de desempenho, que gostam de fazer coisas, que gostam de ter meta, rotina, trabalhar, falar isso, isso fui eu que fiz, é, é, por exemplo, tem uma festa, não pode achar que eu organizo, ela gosta de organizar, gosta de fazer, ela gosta de desempenhar, seja lá o que for. Então, isso, basicamente, são as cinco grandes questões da personalidade. Dentro disso aqui, nós temos variações, cada uma dessas aqui tem as facetas, que nos fazem, assim, por exemplo, dentro da extroversão, é, eu sou, eu tenho uma extroversão alta, então, eu gosto muito de gente, mas eu não gosto muito de dividir as minhas coisas, é uma faceta, tá? Então, dentro disso tudo, a gente tem a nossa dinâmica de personalidade, que é onde eu vou sentar com cada um, e nós vamos conversar o que que isso é bom e o que que isso é ruim. É bom ou ruim ter bons traços ou maus traços? Não existe bons traços ou maus traços. Existe a combinação de traços, que te faz mais adaptar ou não. E a grande questão minha sempre foi, na psicologia do esporte, que você sabe que é uma área muito nova, que tá nascendo, é, em 2008 eram seis psicólogos do esporte no Brasil inteiro, hoje já nós temos muito, o evento, né? Agora a Copa e a, e a, a Olimpíada deu um boom na nossa área. Mas nós estamos fazendo a psicologia do esporte, porque até em questão de técnicas mesmo, nós estamos buscando, porque nós temos muita coisa na Europa, muita coisa nos Estados Unidos, mas a nossa população é muito diferente culturalmente. Então, às vezes o que dá certo lá, não dá certo aqui, né? Então, nós estamos realmente batalhando. E eu, sempre, quem me conhece, eu tô aqui desde 2011, eu vim do futebol, né? E teve uma fase que eu tive que decidir, ou futebol ou arbitragem, e eu optei pela arbitragem. E pra mim, sempre, é sine qua non. Arbito é atleta de alto rendimento. Alguém concorda comigo que árbitro é atleta de alto rendimento? Mas os psicólogos do esporte famoso não concordam com isso. E eu sempre bati de frente, vou defender bandeira até o fim. E ali, quando, essa é a minha pesquisa, teve esse cunho também, de falar que vocês são atletas de alto rendimento. Até uma coisa, dizer isso aqui, mas aí já passando pro lado do subjetivo, né? Você tá tirando foto aí, mas você não é, não vai botar aí em cima do lugar, viu, não, né? Ah, porque, penso o seguinte, isso me passa... Não, tem problema não, o que eu vou dizer é na defesa de vocês. Me passa até por um certo preconceito. Por que que o jogador de futebol é atleta de alto rendimento? Vocês correm mais do que ele, tem um segundo trabalho, tem que ter um desempenho técnico, tático, psicológico, e não são atletas. Então, isso me, subjetivamente, psicologicamente, me passa até um certo preconceito contra a arbitragem, que é até cultural, né? E eu tô vendo que isso é mundial, né? Só que em alguns países menos, mas é mundial, né? E eu consegui desmistificar isso aqui, gente. Por quê? Porque o perfil de um atleta de alto rendimento, notificado, já solidificado pela literatura, é alta extroversão. O atleta de alto rendimento, ele tem emoções positivas, que é da alta extroversão, ele gosta de desempenhar, ele gosta, ele não é tímido, ele gosta de estar entre pessoas. Raras exceções, algumas modalidades individuais, tá? Ele tem estabilidade emocional, o neuroticismo dele é baixíssimo, né? E realmente teria que ter, porque se ele é uma pessoa totalmente, vou usar um termo que eu não gosto, problemática, como é que ele vai pra dentro de campo e fica pensando, será que eles estão me olhando, será que eu errei, será que eu acertei, né? Questões que levam a autoestima baixa, pensamento negativo, ele não daria conta. E o terceiro é uma alta conscienciosidade, ele gosta de trabalhar, né? Então, o atleta de alto rendimento tem alta conscienciosidade, alto neuroticismo e baixa extroversão. Eu tinha que encontrar isso em vocês, pra poder mostrar. E, na realidade, vocês têm isso melhor do que estudo ser atleta de alto rendimento, né? Então, olha aqui, uma população geral brasileira, tá?